Música Vem ser sol na velocidade da fibra, os melhores planos para a família toda estar sempre conectada. Solnet, a internet ultra turbinada com a economia que sua vida merece. Música Sexta-feira, dia 13 de setembro, vamos meditar o Evangelho de São Lucas, no capítulo 6, versículos 39 a 42. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como mestre. Porque vês tu o cisco do olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão? Irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave do teu próprio olho? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Todo discípulo bem formado será como mestre. As palavras do Evangelho nos fazem refletir sobre a importância do exemplo e de procurar para os outros uma vida de exemplo. Portanto, o ditado popular diz que Pai, exemplo é o melhor predicador e o outro que diz vale mais uma imagem do que mil palavras. Não podemos esquecer que no cristianismo todos, sem exceção, somos guias, já que o batismo nos dá uma participação no sacerdócio, mediação salvadora de Cristo. Portanto, todos os batizados temos recebido o sacerdócio batismal, sacerdócio comum. E todo sacerdócio, além da missão de santificar e ensinar aos outros, incorpora também o munos, o serviço, a tarefa de encaminhar, o conduzir. Sim, todos, queiramos ou não, com o nosso comportamento, temos oportunidade de ser modelo estimulante para os que nos rodeiam. Pensemos, por exemplo, na ascendência que os pais têm sobre os filhos, os professores, sobre os alunos, as autoridades, sobre os cidadãos, etc. O cristão, no entanto, deve ter uma consciência particularmente viva a respeito de tudo isso. Mas, pode um cego guiar outro cego? Para nós, cristãos, é uma chamada de atenção aquilo que os judeus e as primeiras gerações de cristãos falavam de Jesus Cristo. Ele fez bem todas as coisas. O Senhor começou a fazer e ensinar. Devemos tentar fazer em obras tudo aquilo que cremos e professamos de palavras. Numa ocasião, o Papa Emérito Bento XVI, quando ainda era o Cardeal Hasge, afirmava que o perigo mais grave são os cristãos adaptados. Portanto, é o caso das pessoas que de palavras se professam católicas, mas, na prática, com seu comportamento, não demonstra um radical próprio do Evangelho. Ser radical não é ser fanático, já que a caridade é paciente e tolerante, nem exagerado, pois no amor não é possível exagerar. Como afirmou São João Paulo II, o Senhor crucificado é um testemunho insuperável de amor paciente e manso, humilde. Não se trata de um fanático, nem de um exagerado, mas é radical até dizer, como o centurião que assistiu sua morte, na verdade, este homem era um justo. Assim, no Evangelho de hoje, Jesus está denunciando essa nova pretensão, a pretensão de querer guiar os outros sem estar apto para isto. Assim, nos convertemos em cegos querendo guiar outros cegos. Deixa que eu te guie, vem comigo que eu te levo até lá, vão cair no próximo buraco. Outro grande defeito nosso é a grande capacidade de perceber as limitações e os pecados das outras pessoas. Reparar que, nas brincadeiras entre nós, constantemente estamos mostrando os defeitos dos pais, do marido, da esposa, dos filhos ou colegas, principalmente se temos inveja de alguém. Na rodinha de conversa, durante o almoço, durante o intervalo, a tônica é apontar, brincando. É claro, os defeitos e as coisas erradas que os companheiros fazem. Porém, nos esquecemos da máxima de Jesus. Não faça aos outros o que não gostarias que fizesse a ti. Portanto, tudo o que nós desejamos das pessoas com quem nos relacionamos, deverá ser regra de vida para nós. A ser assim, somos convidados a nos ajudar mutuamente na caminhada que fazemos em busca da perfeição. De tal maneira que, buscando esta perfeição, já concluo fazendo um convite todo especial para que amanhã, sábado, a partir das 17 horas, já possamos entrar na carreata de abertura da festa de Nossa Senhora da Guia. E, consequentemente, às 19h30, chegando em frente à Catedral, possamos hastear a bandeira, iniciando mais uma festa da Guia, e já com a primeira noite da parte social da festa da Guia. Todos um feliz e abençoado dia, um final de semana e uma festa de Nossa Senhora da Guia, na graça de Deus. Vem ser sol, na velocidade da fibra. Os melhores planos para a família toda estar sempre conectada. Solnet, a internet ultraturbinada com a economia que sua vida merece. Solnet, a internet ultraturbinada com a economia que sua vida merece.